Fala galera do canal, vamos aqui fazer um certificado aqui do Gun Prime modelo G531BT Já fiz já o procedimento, estou fazendo ele aqui na UMT Box Estou vendo aqui que já foi feito, mas vou mostrar a vocês como é que faz Aqui ó, certificado Ele é o G531, mas estou usando o certificado G530 Lembrando que isso aqui é o G531 E estou usando o G530, dá certo também Vocês tem que ativar a decoração USB do aparelho, muito simples Aí vem aqui na área Samsung Aí vem aqui em modelo G531H, porque é o BT, mas aqui não tem Aí vem aqui em WIT Vai aqui em certificado, dá em abrir Fazer a leitura aí, fizer a leitura do aparelho RUT Deu erro 02 aqui Deixa eu fazer novamente Vou selecionar a porta e vou aqui em WIT De 1530 Vamos aguardar Vamos ver se vai dar aí Porque já foi feito já, não sei se vai dar certo aqui Vamos aguardar Lembrando que tem que ter RUT do aparelho Vamos aguardar aí Ultimate Multitore Aí ó Deu certo, certificado Está mandando reiniciar o aparelho Só que já foi feito esse certificado E vou mostrar a vocês que realmente mudou 06, 06 Aqui ó, final 2614 Final 2614 Valeu